Essa é uma vitória, assim, para encher a boca, essa é uma vitória que dá gosto de ver uma notícia tão ruim para o Lula, tão ruim para o Flávio Dino, tão ruim para o Lewandowski e tão ruim para os ministros do Supremo que querem perseguir parlamentares, deputados de oposição, que falam a verdade sobre o Lula. Eu fico muito triste com a notícia dessas. O Lula é um bandido, o Lula é um criminoso, o Lula liderou o maior escândalo de corrupção da história do país, e não se tratava só de colocar dinheiro no próprio bolso, mas era também um atentado contra a democracia na medida em que o dinheiro foi sistematicamente utilizado para compra de votos de parlamentares todos os meses, anulando o poder legislativo, tratorando a soberania popular e o parlamento. Então, não foi apenas colocar como se fosse pouco, não foi apenas entre aspas, roubar e colocar dinheiro no próprio bolso. O PT inaugurou um novo método de corrupção, que é a corrupção como forma de corromper sistematicamente a democracia de atentar contra a tripartição do poder. Eu me lembro na época do impeachment, né? Ah, o PT não inventou corrupção, o PT não é o primeiro partido corrupto, todo mundo rouba. É verdade, vários outros governos roubaram e não foram governos petistas. Agora, da maneira sistemática, institucionalizada, de maneira a abalar a democracia como o PT fez, só o PT fez. A boa notícia e a derrota de Lula, né, dos setores do Supremo, de Flávio Dino e de Lewandowski é de que a Polícia Federal, que foi colocada ali para investigar um deputado federal, o Gilvan, porque ele chamou Lula de ladrão, terminou sem indiciar o deputado pelo cometimento de qualquer crime. Indiciamento, para quem não sabe, né, é quando, pela própria natureza, pela própria palavra, é quando a polícia chega à conclusão de que há indícios de materialidade do crime, ou seja, indícios de que o crime aconteceu, e indícios de autoria, ou seja, de que foi aquela pessoa que cometeu aquele crime. Então, o indiciamento é a conclusão pela materialidade, houve crime, e pela autoria. Não só o crime aconteceu, como foi esse sujeito, provavelmente, indicam os indícios que cometeu este crime. Pois a Polícia Federal concluiu no seu relatório que não houve, não há indício de crime algum. E isso é uma péssima notícia para Lula, para o ministro Ricardo Lewandowski, para o ex-ministro Flávio Dino, ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, hoje ministro do Supremo, que foi o responsável por iniciar essa perseguição contra opositores políticos. Vamos falar sobre os detalhes desse caso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo, deixar o seu like para fortalecer a gente, o canal, o nosso trabalho. Também lembrando, sou pré-candidato a prefeito na cidade de São Paulo, justamente combatendo o projeto do maior corrupto do país, que é o Lula, que quer tomar mais uma vez a cidade de São Paulo. E vamos lembrar o que aconteceu da última vez com o Haddad, foi simplesmente o pior prefeito da história, conseguiu ser pior do que o Pita. 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 Para você ser pior do que o Pita, você precisa se esforçar, mas se esforçar muito. O Pita enterrou a carreira do Maluf para sempre, para o resto da vida dele. Foi um caso de desastre político, até então sem precedentes, até que veio o Haddad, até que veio a Dilma. Então, se você quiser apoiar esse nosso projeto, essa nossa pré-candidatura, clica aí, se inscreve aí no link que eu vou deixar aí na descrição, do nosso projeto Muda São Paulo. E vou te lembrar também que nós estamos com as inscrições, as matrículas da Academia Valete estão abertas, você que quiser se inscrever, você que quiser ser o nosso aluno, ter uma excelente formação política para você debater todos os temas relevantes da política atual no Brasil, né? E também temas internacionais. Se inscreva aí na Academia Valete, faça o seu teste aí de personalidade, de perfil para saber qual escola você se filia, qual que é a grade curricular que faz mais sentido para você. E aí a gente vai estar aí junto nas aulas. E espero que você que está me assistindo agora vá bem nas minhas provas, porque não só eu sou professor na Academia Valete, como também aplico, né, as provas e não deixo facilidade, não deixo moleza, não. A prova é aquela prova mesmo e não vou facilitar. E, ah, precisar de um pontinho a mais para me formar na academia, não tem nada de pontinho a mais para se formar na academia, não. Se você estudou, você vai se dar bem na minha prova. Se você não estudou, sinto muito, né? E há centenas de pessoas que se formam todos os anos na Academia Valete, então eu sei que as pessoas têm capacidade, né? Basta sentar, estudar e se esforçar. Não estou sendo nenhum carrasco, senão não tinha tanta gente se formando. E aí, então, se inscrevam aí e vamos falar aqui sobre o caso, né? O Gilvan, deputado Gilvan, que é um deputado de oposição, chamou aí o Lula de ex-presidiário, né? E eu não entendo... Porque, ainda que você seja um lunático, viva numa realidade paralela e não ache que o Lula seja ladrão ou corrupto, como o deputado Gilvan chamou, ex-presidiário ele é. É um dado objetivo, dado da realidade, né? Ele foi preso, saiu da prisão. Ele foi um presidiário e não é mais um presidiário. Ele é, objetivamente, um ex-presidiário. Por que diabos o Ministério da Justiça vai lá e inclui ex-presidiário como calúnia, como difamação, né? Ué. Ué. Não está difamando a imagem de ninguém tratando de um dado da realidade. Aliás, uma das maneiras de você se defender judicialmente é justamente a exceção da verdade. Você vai lá e chama o cara de... Que é uma coisa que eu já usei muito, né? Por que eu ganho tanto processo? Por que eu faço quando a gente me processa e quando eu processo os outros? Mas especialmente quando me processa. Eu uso exceção da verdade. Chamo o cara de ladrão, aí ele me questiona na Justiça. Ah, tá me caluniando, tá me imputando uma conduta criminosa que eu não cometi. Eu vou lá na Justiça e provo que o cara cometeu. Exceção da verdade. Se eu estou falando a verdade, não é calúnia. Se você cometeu aquele crime, não é calúnia. Então o cara vai lá, me processa, tal, toma pau. PAU! Por que eu vou na Justiça? Fundamento. Não saio falando levianamente. Fundamento. Eu sei o que eu estou falando. Quando eu chamo o cara de bandido, chamo o cara de ladrão, chamo o cara de quadrilheiro. Eu encaixo o sujeito exato e precisamente no tipo penal em que ele se enquadra. Aí vai na Justiça e tal, aí acaba pagando o churrasco, né? Dos advogados da MBL, né? Pô, se o advogado da MBL, pô, eu estou cansado já de ganhar dinheiro, né? Quando as minhas causas. Eu vou lá, pá, o cara me processa e ganha, tem que pagar os honorários dele, né? Quando me processam e perdem, em regra, salvo quando há, em algumas hipóteses, né? Em regra, eu não ganho nada, né? Quem ganha são os advogados que, aí, quem processa e perde é obrigado a pagar os honorários de sucumbência, é obrigado a pagar todas as custas ali. Os honorários, né? É o pagamento pelo trabalho do advogado. E aí ele paga pelo trabalho do advogado, não só dele, mas também do meu, né? Então, aí, quando me processa, é a farra aqui dos advogados da MBL, que já já você vai ver um andando de Porsche aí na rua, porque só nesse ano, só nesse ano com os processos, esse ano, viu, 2024, estamos aqui, chegamos nem na metade do ano ainda. Já dá pra comprar um Corolla, já, com os honorários de sucumbência de quem me processou e perdeu, né? Inclusive, em breve aí, teremos novas derrotas aí, que eu vou noticiar pra vocês. Ainda não posso falar, mas em breve nós teremos novos, novos cacetes judiciais aí. Vamos lá. A Polícia Federal concluiu o inquérito que investigava o deputado Gilvan da Federal pra saber se ofendeu a honra do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que é ridículo, né? Você colocar a Polícia Federal pra investigar se o sujeito ofendeu a honra do presidente, o polícia tem mais o que fazer, né? Quando se referiu ao chefe do executivo, como ex-presidiário, ladrão e corrupto. A PF enviou nessa terça-feira o relatório ao Supremo, sem indiciar o parlamentar ou atribuir a ele qualquer crime. A corporação informou ao Supremo que está à disposição pra realizar novas diligências, né? O relatório foi enviado ao ministro Luiz Fux, que é o relator do inquérito, que apura as declarações do deputado. E o magistrado deve enviar o caso à Procuradoria-Geral da República, que pode pedir, né? Se o PGR quiser, ele pode pedir a reabertura da investigação e mandar a Polícia Federal fazer novas diligências. Mas, assim, é uma declaração feita na tribuna da Câmara, assim. Que novas diligências ele vai fazer? Vai fazer uma busca e apreensão pra investigar uma declaração? Vai fazer uma quebra de sigilo pra investigar uma declaração? A declaração tá lá! É, assim, é o tipo de coisa que não precisa nem de dilação probatória. Você não precisa produzir provas, né? Tá lá! O cara falou! É só analisar. Se o que o cara falou é crime de calônia, não é crime de calônia. Acabou, velho. Que nova diligência que vai fazer? Se fizer, não acho impossível, mas com certeza vai ser mais um abuso, né? Aí, por parte dessa vez da Procuradoria-Geral da República e se chancelado esse abuso, se permitido pelo Supremo Tribunal Federal. Mas já é uma excelente notícia pra gente. Porque eu digo e repito, vamos lá. Vou aproveitar essa oportunidade pra, mais uma vez, repetir o que eu digo. Desde 2014 não tinha mandato, era... Hoje eu sou militante e deputado, antes eu era só um militante político. Repetir o que eu digo desde 2014. Lula é o maior corrupto da história desse país. Lula é bandido, Lula é um ladrão. E se quiser colocar a Polícia Federal pra me investigar por eu afirmar isso, coloca, fique à vontade. Manda pau, não tenho medo, não. Não tenho medo de falar a verdade, né? E ser perseguido por falar a verdade, pode vir, meu amigo. Se eu tiver medo de uma coisa dessas, não saio de casa. Não sou deputado, né? Pelo amor de Deus. O sujeito vem, um petista alucinado de vez em quando, vem pra cima de mim querer bater na rua. E eu vou ter medo de chamar o presidente de ladrão, que ele vai colocar a PF pra investigar uma afirmação minha. Pelo amor de Deus, que é um negócio ridículo, né? Afirma, reafirma o que eu digo desde 2014. O que eu disse quando começou essa investigação contra o Gilvan e depois quando começou a investigação contra o Nicolas também, tá? Um processo muito semelhante. Uma vitória grande, né? E se houver uma decisão contrária por parte da Procuradoria Geral da República ou por parte do Supremo, no mínimo, no mínimo, fica claro, evidenciado que é, pra quem ainda precisava de mais algum elemento, é evidenciado que a perseguição política, porque, assim, se a própria polícia chega à conclusão, investiga um sujeito, vamos esquecer qual que é o crime, vamos esquecer qual que é a hipótese, vamos esquecer perseguição política, vamos esquecer tudo isso. A própria polícia chega na conclusão de que não teve crime numa matéria tão fácil de se solucionar. E aí, o PGR vai lá e pede nova diligência, o Supremo vai lá e condena mesmo assim, aí, meu amigo, é ridículo, né? Aí, assim, pelo amor de Deus, é um negócio de passar vergonha. Então, um respiro. Um respiro é bom, né? É um alívio, um respiro pra liberdade de expressão no nosso país. E, pra todos vocês nos comentários, vamos aproveitar o momento que todos nós, eu assumo a responsabilidade pelos comentários desse vídeo, que chamarem o Lula de ladrão. Então, podem ficar à vontade e chamar o Lula de ladrão, de bandido aí nos comentários, que dessa eu assumo aqui. Um abraço. Pessoal, é fundamental pra você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas, principalmente, pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país. E vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.